Fala tropa, bem-vindo a mais um vídeo no canal, esse é o sexto vídeo da websérie da maratona Trader Pro em um ano, uma série, um documentário, onde eu vou trazer para vocês os principais pontos que eu acho importante, que me fizeram refletir e crescer na minha jornada, na minha trajetória dentro de 5 anos no mercado financeiro, fechado? Antes de começar o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal não te custa nada, é gratuito e vai me ajudar bastante na divulgação dos vídeos, beleza? Então é isso aí, roda a vinheta, editor, e vamos para cima que é só o começo Então vamos lá, rapaziada, e antes de vocês começarem a me criticar, antes de começar, que me 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 de sempre Ah, o Margo vai falar mal de sala de sinal, de lista de sinal, mas ele vem de sala de sinal É, eu realmente, eu vendo mesmo, porque eu sou bom pra caralho, eu não vou prestar nenhum serviço de graça pra ninguém Antes de ser, antes de entrar no mercado financeiro, eu fui empreendedor, e eu entendo muito bem nesse ramo, e oferta e demanda, né pai? Se tem oferta, se tem demanda por um produto e eu tenho esse produto, que é o melhor do mercado, minha sala de sinal de sinal, Margo Calamacá é o melhor do mercado, eu não vou disponibilizar isso de graça, eu não sou ONG e eu não sou a Silvio Santos pra ficar jogando aviãozinho de dinheiro pra ninguém Beleza? Então antes desse mimimi, papo reto direto Agora vamos lá, por que que sala de sinais não vai te dar resultado? Vou te falar a real, por que que não vai te dar resultado? Apesar de existirem várias salas de sinais, vários grupos de sinais Eu não tô falando só do mercado de opções binárias, tô falando de opções binárias B3, Forex, Trader Esportivo também Não vai te deixar, sabe por quê? Apesar desses, você conseguir encontrar grupos e projetos que realmente sejam consistentes ao longo prazo, que fechem o mesmo positivo O problema não tá nos grupos, o problema tá em você É, o problema não tá na sala de sinal, o problema tá em você Sabe por quê? Sabe o que que acontece? Quando você sabe o que que vai acontecer na sua trajetória? Você vai encontrar muitos grupos, muitas salas de sinais ruins Até que um dia você vai encontrar uma sala de sinal que realmente funciona Uma sala de sinal que realmente dá resultado, que realmente terminou no positivo E você vai ver feedback de porra, várias pessoas que participam do projeto Até dos donos do projeto, feedbacks positivos, positivos Terminando positivo, ganhando dinheiro E sabe qual que é o problema? O problema tá que você não vai conseguir pegar todas as entradas Esse é o problema de sala de sinal Você vai ver ali 10 entradas um dia, 5 entradas um dia, 6 entradas por dia Em média, durante 30 dias Você não vai conseguir pegar todas E é aí que tá o problema Sabe por quê? Vamos supor, uma segunda-feira, começa a semana Tem ali 3 sinais Você consegue pegar 2 Beleza Terça-feira, 4 sinais Você pega 1 Beleza Na quinta-feira, você pega, entra Na quinta-feira, pega um sinal, pega apenas o head Na sexta-feira, você pega 2 sinais de 7 que tiveram E você pega 2 head No sábado, 10 sinais, 1 deu head Você pega o head Isso acontece, rapaziada Isso acontece com frequência É aí que tá o problema O problema tá em você não conseguir pegar todas as operações E aí no final do mês Quando o dono da sala de sinal manda o relatório Tá lá um relatório positivo Mas quando você viu seu relatório Seu relatório tá negativo Porque você não consegue acompanhar todas as operações Você não consegue acompanhar E aí nesse fato de você não conseguir acompanhar todas as operações Você acaba fugindo do seu gerenciamento Porque você vê lá no relatório Tá no 15º dia E o relatório da sala de sinal Tá com 10% de lucro E aí você olha a sua banca Você tá com 5% de lucro Aí você vai fazer o quê? Você vai falar, cara, vou aumentar a mão Porque eles tão positivos Vou aumentar a mão Pra poder tentar igualar o resultado oficial da sala Aí você aumenta a mão Faz as entradas De 7 entradas que tem No dia 1 da head E você entra onde? Exatamente no head Isso é mais comum do que você imagina E olha que eu nem tô tocando no papo Dirista de sinal com 2 martingale De sinal com 2 martingale De salas de sinais que não tem gestão de banca Tô partindo do princípio Que a gente encontrou uma sala perfeita Onde tem gestão de banca Onde tem resultado positivo Onde não faz uso demasiado E incorreto de martingale De preço médio Eu só tô tocando no ponto Que a falha tá em você Que não vai conseguir pegar todas as operações A hora que você já entra em um grupo ruim Que faz muito gay Que não tem gestão Que tem sinal ruim Aí já é pior ainda Então esse é um dos problemas E ah Mago Por que você vende sala de sinal? Eu vou falar no começo do vídeo Primeiro porque eu não sou idiota E eu não entrego nada de graça Eu não sou ONG Segundo Porque o meu projeto é bom Eu não tô aqui pra vender meu projeto Longe disso O intuito da Maratona Trader Pro Não é te vender nada É apenas documentar E tentar expandir Abrir o seu mindset Pra pontos Pra pequenas coisas Que passam batido no nosso dia a dia Na nossa trajetória Dentro do mercado financeiro Não quero nem tratar de Botão scale De lista de sinal ruim Eu quero bater no ponto Que você não vai conseguir ter resultado Com lista de sinais Com salas de sinais Simplesmente pelo fato Que você não está 24 horas por dia Ali prestando atenção Pegando as entradas Eu no meu começo Já participei de muitas salas de sinais Salas de sinais extremamente positivas Salas de sinais onde O método operacional era bom E eu nunca conseguia sair positivo Eu só comecei a ter consistência No mercado financeiro Quando eu entendi Que eu dependo de mim mesmo E eu mago Dependo do próprio mago Do meu conhecimento Das minhas análises Do meu emocional E da minha gestão de banca Foi aí que eu comecei a ter resultado Porque eu não dependo De sinal de ninguém Eu não dependo de fulano Eu não dependo de ciclano Eu falo isso muito Com meus alunos magos da alavancagem Cara, usa os sinais aqui Só pra você ter uma base de começo Só pra você ter uma estrutura Mas não pega sinal na seca Analisa Tenta entender o porquê daquele sinal Porquê daquela operação E usa isso Só de começo Pra você ter uma base Pra você começar ali Ganhando um dinheirinho Sentindo o gosto De ganhar dinheiro Dentro do mercado financeiro Sentindo o gosto De terminar o dispositivo Sentindo o gosto De sacar dinheiro Da corretora Mas o foco Mas você precisa entender Que pra jogar no longo prazo Os resultados tem que vir De dentro de você Porque o dia que eu parar de operar Que eu parar de fazer live Que eu parar de passar sinal O dia que eu passar mal Você vai parar de ganhar dinheiro Você vai continuar sempre Dependendo de mim Isso não pode acontecer Em hipótese alguma Sala de sinal Sala de sinal cria pessoas Preguiçosas Eu sou extremamente A favor de sala de sinal Porque eu acho Que pro iniciante É um tremendo Adianto de caminho É um baita empurrãozinho Que você tem Você tá iniciando Mas eu sou extremamente Contra a sala de sinal Quando ela te torna Dependente Quando ela traz pra você Um vício Quando você já acorda Esperando sinal De um grupo de fulano Quando você já acorda Esperando sinal De um grupo de ciclano Aí é um problema Aí você não tá operando Você não tá sendo profissional Aí você tá sendo viciado Aquilo que eu falei No vídeo passado Você tá levando Mercado financeiro Como cassino E se for pra levar Com um jogo Como cassino Vai pra Las Vegas Que você vai perder dinheiro Da mesma forma Mas você pelo menos Vai se divertir Aqui você não vai se divertir Aqui você vai se frustrar Aqui você vai se irritar Aqui você vai achar Que você é um bosta Aqui você vai entrar em depressão Se você não se cuidar E essa é a realidade Do mercado financeiro O intuito da Maratona Trader Pro É esse É abrir seu olho Pra essas coisas que ninguém te fala Veja como eu tento Ser o máximo Mais transparente possível Eu tenho sala de sinal Eu tenho um projeto Onde eu opero ao vivo Com um dos meus alunos Eu tô aqui pra te falar Que não é 100% positivo Não tem só lado lindo Igual na última semana A gente fechou 38% negativo Pra quem veja aquilo ali Acho que é Mil maravilhas do mundo Mas não é só isso Porque se eu deixar meus alunos Ficarem independentes Eles não vão conseguir ter resultado Eles não vão conseguir Eles vão ficar só ali Na minha Esperando sinal Acordando Esperando sinal E muitas das vezes Vão nem entender O que que tá se passando No gráfico No mercado E aí que tá o problema E aí que tá o problema Quando você faz uma coisa Que você não entende Beleza? Se esse vídeo fez sentido Pra você Se você gostou do conteúdo Só se você gostou do conteúdo Se fez sentido Deixa um like Se inscreve no canal Esse é o sexto vídeo Da Maratona Trader Pro E um ano Tamo junto Vamos pra cima E aí